Então, esse é um processo de construção da sede própria da Biblioteca da Comunidade de Menino Deus. Ela está sendo construída em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, o ICS. E esse vai ser um espaço que vai fortalecer ainda mais o trabalho da Vagalume dentro da comunidade. É um espaço onde as crianças podem ler, emprestar os livros, fazer mediação de leitura. E, com certeza, vai melhorar ainda mais o trabalho que é desenvolvido aqui. A Biblioteca, quando existia, era do lado da capela. Daqui de casa, acho que dá uns 15 metros. Era 4x4. E era lá que funcionava a Biblioteca. Como pediram espaço, aí nos levamos para a escola. Pediram parceria na escola, a escola cedeu. E aí está até hoje. Aí, com essa nova biblioteca, vai ser muito, muito, muito gratificante. Ser voluntária da Vagalume foi bem importante para mim. Posso ver meus amigos, ler um pouco de livro, fazer brincadeiras. E a construção da biblioteca está sendo muito importante para nós. A mamãe não sabe, mas toda noite, quando o papai adormece, vendo televisão, eu digo baixinho. Papai, não se preocupe. Eu não vou crescer muito. Fazer parte desse projeto, trazer o projeto não só da ONG, mas como da arquitetura em si e implantar aqui na comunidade é muito importante. Então, levar em consideração todas essas questões de material, madeira, da cobertura de telhas cerâmicas e a inclusão da acessibilidade é fundamental para que o projeto seja implantado de forma perfeita, da melhor forma possível e faça sucesso, levando o objetivo fundamental da ONG para as comunidades. Esse projeto de leitura foi muito bom. Durante esses anos que eu venho trabalhando com essas crianças, nessa comunidade a gente já teve várias saídas com os livros, a gente teve várias dinâmicas de mutirão de leitura, de leitura nas comunidades vizinhas. A gente vai mesmo em busca, leva no barco. Então, a gente percebe a paixão das crianças pelo livro. Com essa sede nova, eu acredito que a gente vai ter um momento mais livre. As crianças que não estiverem estudando, por exemplo, já podem ir direto para a biblioteca, ter aquele espacinho deles, poder ficar mais à vontade, levar o livro para casa, devolver quando achar que já terminou. Pode trazer a mãe com o pai para visitar a biblioteca. Então, vai ficar bem mais legal para a comunidade. É a mãe com o pai para a biblioteca. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto